Só você não vê, finge que não sabe Que eu estou sofrendo por causa de você Sonho que não vê, luzes da cidade Eu me sinto só por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela, pra te convencer enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê, finge que não sabe Que eu estou sofrendo por causa de você Sonho que não vê, luzes da cidade Eu me sinto só por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela, pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Obrigado.